Vamos entrevistar agora o Sr. Vladimir Borges, que é Supervisor Técnico da Beringer. Sr. Vladimir, a eleite é uma enfermidade de alto impacto econômico na suinocultura? Sim, a eleite é uma doença com grande impacto econômico devido a perdas de desempenho, mortalidade e necessidade de gastos para o controle através de antibióticos. Como se encontra a situação desta enfermidade no Brasil e até no mundo? É uma doença que está presente na grande maioria das granjas. Trabalhos mostram em torno de 90, 95% das granjas afetadas pela lausone intracelulares, que é o agente causador desta enfermidade. No caso do Brasil, ela está controlada, vamos assim dizer? O controle dela, muitas vezes, é feito através do antibiótico. Se consegue, muitas vezes, ter o controle dos sinais clínicos, mas, mesmo assim, ocorrem perdas de desempenho pela presença do agente. Então, ela não está controlada, ela está aí causando prejuízos dentro da suinocultura brasileira. A Beringer está lançando aqui um novo conceito, com o uso de vacina para a suinocultura via água de bebida. Só para explicar como ela funciona. Bom, a vacina já está no mercado, já faz algum tempo. O que a gente está fazendo, nesse momento, é fazer um lançamento, um novo protocolo de uso, tornando a vacina usada de uma forma mais fácil, com mais facilidade para o uso, que é através da água de bebê, né? Tornando, assim, o uso massal facilitando bastante e trazendo os mesmos benefícios que se tem usando a aplicação da vacina individualmente. Quais os benefícios do uso desse novo conceito, desse novo produto lançado pela Beringer? Os trabalhos que a gente tem feito e tem os resultados que a gente está apresentando aqui durante o evento, é mostrando aí os benefícios que ela traz com relação à melhora no GPD, melhora na conversão alimentar e diminuição de mortalidade. Tudo isso tem mostrado um excelente retorno de investimento. Nós conversamos com o Sr. Vladimir Borges, Supervisor Técnico da Beringer, TV Gessuli, na cobertura da Vessui América Latina 2014.